Música Fala galera aqui é o Foguinho e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje galera a gente vai conferir um novo jogo que está em desenvolvimento para Android Que é o Proton Bus Rodoviário O novo simulador está vindo com tudo para ser lançado possivelmente ainda nesse ano O desenvolvedor não deu uma data concreta para lançar o jogo Mas falou que daqui a uns meses pode ser lançado esse jogo Pelo menos é o que está dito em sua página no Facebook Então galera nesse vídeo a gente pode conferir bem um ônibus que já está aí praticamente completo dentro do jogo Que é o Ideali 770 Que é o primeiro modelo do ônibus do jogo Que ele está sendo modelado pelo Sam Modelage Que é o desenvolvedor do jogo Vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês dar uma conferida Que essa gameplay foi publicada lá, ok? E a gente pode conferir bem que em si a parte do interior Vai seguir bem a risco o modelo da vida real Até mesmo na parte de dentro Onde é que tem os bancos ali onde é que os passageiros vão ficar Também é super realista Eu impressionei muito vendo essa gameplay Porque ele é um jogo para Android Claro que esses gráficos possivelmente sejam na versão de PC do jogo Ou uma opção aí que você habilita no Android Para rodar com esses gráficos tão potentes como ela no Proton Bus Mas a gente pode conferir bem essa região da praça ali Tem bastante árvore também, bastante claridade Que o jogo vai ter uma coloração muito bacana E juntamente quando ele liga tudo ali na parte do painel instrumental Tudo é animado com a chave de partida A tiragem do freio do estacionamento É um freio de mão E também a ligada do pisca, alerta, todas as funções Aparecem ali como a velocidade do ônibus também E uma coisa que eu gostei bastante Na parte de som A parte sonora do jogo me animou bastante Porque o cara é muito realista também Igual no Proton lá Que praticamente tudo que você faz Emite um som no jogo Até se você faz uma curva muito rápida Vai dar bastante barulho Porque o ônibus acaba fazendo muito barulho mesmo E acontece bastante isso Que a gente não encontra em nenhum jogo Com um sistema sonoro tão realista Ele vem aí com uma qualidade extrema E eu estou aguardando muito o lançamento do jogo Muita gente vai perguntar se Como é que está o teste dele nos celulares Se ele vai rodar em muitos celulares Porque os gráficos estão bem bonitos Então galera, já foi feito um teste de desempenho Num Moto G2 Que é o modelo lançado lá em 2014 Ele possui em média de 1 GB de memória RAM E ele rodou com a média em si De 14 a 24 FPS O FPS mínimo que chegou foi 8 E o máximo 38 Provavelmente não é uma qualidade mais baixa Qualidade mais média do jogo, né? Mas claro, se você colocar no Ultra vai pesar Mas isso é bem animador Quer dizer que todo mundo que tem celular de 1 GB de RAM Vai poder rodar o jogo tranquilamente E o jogo está bem legal A gente pode ver no final ali Indo numa rodoviária Rodoviária meio garagem parece Mas se não me engano isso é uma rodoviária Deixa aí nos comentários E muito legal o jogo Estou bem animado aí para o seu lançamento Vou deixar aqui na descrição Toda a rede social do jogo E também um post no meu site Falando um pouquinho mais sobre o jogo Se vocês quiserem acompanhar mais informação Se inscreva no canal do desenvolvedor do jogo Bora fazer ele chegar aos 5 mil inscritos ainda hoje Será que a gente consegue? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui Se gostou deixa o seu like Deixa também nos comentários o que você está achando desse jogo Se você também está aguardando o lançamento É muito importante E eu estou aguardando demais E tchau! Tchau!